Música Dois elementos avistaram a guarnição na rua Esperança, correram para dentro de uma casa, a guarnição em perseguição com eles, eles pularam o barranco, a guarnição não conseguiu acompanhá-los. Na casa a guarnição encontrou 888 papelotes de cocaína, duas fardas do exército completas, uma balança de precisão e farto material de indolação. Ou Esperança, número 78, provavelmente número 78 Morro da Conquisa.